Esse dia um garoto falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem. Falei, vai fazer? Falei, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem? Falei, gente, eu não estou lendo a Bíblia, não. Está lá em Apocalipse, e na coxa dele está escrito, Rei dos Reis. Senhor dos senhores. Aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é. Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só não, põe assim. Olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo, os acessórios completos?